Estamos juntos novamente, agora por dentro da cidade de Basel Basileia, ou... não sei se português fala Basel ou Basileia O lado de lá por onde eu passo geralmente está cheio de carro, trânsito, está tudo parado lá Nós jogamos no Google Maps da vida aqui para dar uma solução mais rápida, porque ali não estava dando não E lá vamos nós aqui cruzando por dentro da cidade O navegador também dando... Indicação aqui que eu não faço a mínima, até agora não vi nenhuma placa escrito esses nomes aí Mas vamos seguindo aí Esse anda na vara, ó Descreveu bem grande atrás assim, ó Na vara Eu acho que eu tinha que virar ali, velho O aeroporto está escrito ali à direita E aqui está mandando eu seguir reto, né? Vamos seguir reto então Lá na frente a gente vira à esquerda Tinha que ter virado à esquerda aqui, ó Espera aí, fa... Aeroporto, está escrito ali, ó O que a gente vai ver na cidadezinha? Aparentemente não tem nada de mais Nada de especial, os prédios bem... sei lá Normal, né? Pinchação, normal Típico de qualquer cidade A diferença é que está bem limpinho, né? Acho que tem que virar à esquerda aqui, ó Pouca gente na rua Acho que entendi mais ou menos Ele vai me jogar lá na A3 de novo lá, ok? Fez eu evitar o trânsito todinho Da rodovia ali Que a gente está vendo outro navegador aqui Eu ia ter que passar por cima O tamanho desse radar aqui, velho Carai, caixotão Tem que cruzar a ponte, o rio que está aqui à minha direita Ué, por quê? Logo eu? Caramba, ó Controlador de trânsito, hein? Rapaz, profissionalidade Porra Se sentiu... Esse é o de trânsito aí, o tio Até mandou chegar um pouquinho para a direita ali Com toda a categoria dele, então Só para cá, assim, né? Só um totózinho para cá, assim Daqui até Paris eu ainda tenho 525 quilômetros Estava falando que eu vou chegar lá 10 horas da noite Ainda tem que passar a fronteira aqui ainda Que essa era a minha intenção do vídeo Ver o que vai acontecer nessa fronteira A rodovia estava aumentando tipo de 35 minutos lá por causa do trânsito A rodovia estava aumentando tipo de 35 minutos lá para a direita A rodovia está aumentando tipo de 36 minutos lá para a direita A rodovia está aumentando tipo de 36 minutos lá para a direita Será que eu tenho que deixar ela passar? Tem, né? A baixa de pedestre Tem um bistruzinho Você fica parado aí porque eu tenho a preferência O diesel aqui tá 1.91 E o Bly Fry Aqui que eu acho que deve ser Bly Fry Deve ser gasolina, né? 1.83 Ou seja, o diesel aqui tá Quase 10 centavos Mais caro Que é gasolina Vou deixar você passar porque eu sou gente boa Só porque você tá com esse cachotão Indicação pro aeroporto De novo Três lugares que eu sei que tem muito português morando É aqui Luxemburgo E França Paris Paris Você tropeça no português Esbarra no brasileiro E cai em cima do italiano Tanto que tem Tá na rua Luxemburgo também Tá na rua É mais comum você escutar português falando A língua portuguesa Não português de Portugal Mas a língua portuguesa Que é a língua de usar, né? Que é francês, alemão Sei lá o que eles falam ali Vai no bar pedir café Tem um português Vai no restaurante tem um português Comunidade aqui Português aqui é forte Acho que é reto ali agora, né? E é todo mundo bem devagarzinho Atuadinha Bem Até o andar das pessoas na rua É pacato, né? Bem boinha assim Parece que ninguém tá com pressa Tem guimbuzina Tem bagunça Porra É aí mesmo que eu quero virar, tia Vamos ver agora aqui Acho que é aqui França, né? Isso aqui mesmo Vamos lá de lá Vá pra Alemanha Olha aí a fronteira Rapaz, saí bem em cima dela Que legal Que maravilha Tem algum policial em pé ali? Tem não Tem ninguém Ó Só o ouro Vamos parar na entrada Vamos parar na saída Se a Suíça fosse um país de risco de droga O cara tá ali importando aí Dez quilos de droga dentro da França agora Mas não é Tinha um documentário na Itália Que mostrava lá os caras passando a montanha Deve estar no YouTube ainda Só não lembro o nome Mas Os caras passavam a montanha A pé Os caras da máfia, né? Pagavam as mulas lá Pra passar as montanhas da Itália Entre a Itália e a Suíça Com as mochilas carregadas de dinheiro Pra trazer pros bancos aqui dentro Aí eles mostravam lá os Conseguiam filmar os caras por cima Acho que nem tinha trono na época direito ainda Os helicópteros passando Começavam a pegar a vê-los, né? Tipo Aqueles muambeiros que vêm do Paraguai ali Andando no meio do mato lá Pra jogar A bolsa de contrabando No Rio e tudo Só que era bolsa de dinheiro, né? E muito era dinheiro de Baf italiano Que trazia pra cá Põe nos bancos aí Antigamente eles não Muita coisa mudou nos bancos Mas antigamente eles não perguntavam nada, né? Você tinha o dinheiro, trazia, punha aí dentro Acabou Aí era dinheiro de tráfego Dinheiro de qualquer coisa aí, né? Corrupção política e tudo E deve ter dinheiro de corrupção De político brasileiro aí dentro também A 35 A 35 Bem-vindos à França Agora é só Continuar aí até Colmar Depois Depois Luneville Aí ele tem a Nacional 4 Que leva a gente até Paris Sem gastar nada Seja lá da Itália Até aqui nessa fronteira Lá eu paguei Tem que pagar a rodovia lá, né? Que é normal A gente deve estar aí uns 25, 30 euros 40 da vinheta Só que você paga uma vez por ano E daqui até lá agora Ah não, desculpa Ainda tem um túnelzinho ali Que eu tinha falado Tem que pagar 9 euros parece 6 ou 9 euros Aí daí até Paris Gasto nada de rodovia Ou a rota que eu faço também Para ir para Para ir para a Inglaterra Que é no mesmo sentido aqui Só que em vez de pegar ali para A Nacional 4 Indo para Paris Eu pegava Metis, né? Nasci em Metis Aí Luxemburgo Aí entrando ali na Na Bélgica Vai subindo, subindo, subindo Subindo Até chegar lá em Lille Lá em cima Depois já Vai lá ir para o lado do Do Pog Vai dar as escudidas Olha lá Beijo na bunda Até a próxima E fumo